E aí garbosa IDC E aí pessoal E adivinha doutor quem tá de volta na praça Minha Fauna Tânix E não só vocês pediram Minha Fauna Como teve um inscrito Teve um só Confesso Acho que foi o Décio lá no Instagram Não amor Tem que ser blogueirinha e falar assim Como vocês pediram muito meninas Tudo bem Ele pediu lá no Instagram Pra que eu voltasse a usar o óculos escuro Porque ele tava sentindo uma nostalgia De vídeos Minha Fauna Com o óculos escuro A internet é muito louca Porque as coisas acontecem tão rápido Que uma coisa aconteceu há dois anos atrás Um, três, sei lá Também já nem lembro tão mais O pessoal já tem nostalgia Então tamo aí E para, 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 para tudo Você já tá cansado de saber Eu já sei E ela já sabe Tem que fazer o que? Tem que se inscrever no canal Clicar no sininho Pra ativar as notificações E já marreta o like nesse vídeo Marreta, marreta Pra ajudar a gente mesmo E cola no nosso Insta Aquarismo RDC Como eu falei aqui Algumas pessoas trocam ideia com a gente lá Ali é uma ferramenta de conversação A gente também mostra aquários Os nossos, dos outros Coloca de vez em quando uma imagem lá no feed De vez em quando De vez em quando Assim Então lá é uma ferramenta muito legal Eu faço reflexões e tal E para ter a sua foto Postada lá Tem que fazer o que? Tem que marcar a gente Colocar a hashtag Aquarismo RDC Eu voltei com o meu óculos Porque senão eu não consigo ler 1. Ficha O Tanikits tem origem na Ásia A faixa de pH vai de 6 a 8 Faixa de temperatura é de 18 a 28 graus Mas preferencialmente você deve manter aí entre uns 22 graus Tamanho máximo é 4 centímetros E a estimativa de vida é de até 5 anos 2. Alimentação É um peixe onívoro ideal que você ofereça aí uma ração de qualidade E um alimento vivo pelo menos uma vez por semana Que pode ser lava do biseiro do amendoim Artemias, Bloodworms, entre outras E esse vídeo da lava do besouro Eu estou prometendo desde que o canal foi inaugurado Falha minha, falha nossa também É uma lenda urbana É uma lenda urbana 3. Comportamento São pacíficos, mas os machos podem disputar a hierarquia do grupo Porque eles querem ser o que? O reizinho da turma Macho é sempre assim É Na espécie humana também O ideal é que você mantenha em grupos de pelo menos uns 10 indivíduos Mas, como ela falou, é pacífico Pode manter tranquilamente comunitários É claro Mesmo porte e tudo mais 4. Dimorfismo sexual Agora, aquele momento Eu estou até com saudade de falar isso Do que é macho e do que é fêmea nessa bagaça O macho é menor Mais magro E mais colorido Por sua vez As fêmeas são o contrário disso Ou seja, mais roliça e tudo mais Na vida real Não Porque a Vanessa é mais colorida que eu Mas sou mais roliça também Aí ela está falando 5. Aquário Quero ter tênix O que faço? O que faço? O que fazer? O ideal é que você tenha um aquário de pelo menos uns 50 litros Você usa o bom senso aí E coloca realmente a litragem mínima Porque, mano Vai te não ter mais beto em beteira E nem outro peixe em beteira E o mínimo significa aí Que você pode colocar sim O seu cardominho aí Num aquário maior, não é mesmo? Bem maior Você pode colocar Que vontade O seu aquário precisa fazer a ciclagem Se você não manja aí do ciclo, do nitrogênio Que dia, meus amigos Tem um vídeo aqui em cima Por quê? Por quê? Que canal faz isso pra você? Gente É legal pra caramba, né? Você tem uma ficha em vídeo, né? Porque esse post pra fazer em peixe Todo mundo já fez Não é verdade? Todo mundo já deu o Ctrl-C, Ctrl-V Nos filhos de ficha ali Então vamos fazer em vídeo aqui Que ajuda pra caramba também Uma das coisas mais importantes Antes de você comprar o seu peixe É consultar a ficha Pra que realmente você saiba as características desse peixe E não cometa erros Pra ter suas próprias experiências E também os conceitos de ciclagem Como a Vanessa indicou o vídeo aqui Isso falta bastante É isso também que prejudica o aquarismo Você tem que saber O conceito mínimo Sobre ciclagem E sobre o ciclo do nitrogênio Pra ter os testes Parâmetros Enfim Isso é a base do aquarismo, né? Tem essa base, meu amigo Para o alto e avante Exatamente Trouxe seus peixinhos da loja Precisa acrimatar e quarentenar Se você não sabe do que eu tô falando Também tem um vídeo aqui em cima E o ideal é que você faça aí Pelo menos uma TPA Uma troca parcial de água Pelo menos de 15 em 15 dias Se você também não sabe do que eu tô falando Também tem um vídeo aqui em cima Esse lance da TPA Tudo é importante Aqui é o básico A gente se preocupa muito com o básico Com a base, né? Porque a gente não se leva a sério A gente leva o aquarismo a sério Então é a base do negócio E aí, tipo, a TPA Eu sei No começo é legal pra caramba, né? Você tira o estresse ali É uma higiene mental Ainda é legal pra gente Mas às vezes dá uma preguicinha Você pensa Para guardar um pouquinho No frio, então? Então, tem bastante gente que fala O peixe morreu do nada Não, ele não morreu do nada Se você tem controle dos parâmetros Se você tem controle dos testes, né? E tudo mais De repente tá faltando uma TPA aí no seu aquário Então, tudo isso que a gente fala aqui É importante É o básico, mas é importante E se você gostou desse garboso, elegante vídeo Que saudade que estávamos do Minha Fauna Vocês pediram, pediram, pediram Tá aqui Teve até óculos escuros Vou pôr de novo Nostalgia Estamos sendo velhos já O pessoal já tá com nostalgia do RDC já Mas isso é bom Porque é sinal de que a gente já tá inserido na cultura do aquarismo E fica muito errado Então, faz tudo o que a Vanessa já falou Tem que fazer mais o quê? Tem que se inscrever no canal Se você não se inscreveu lá no começo do vídeo Mas até o like neste vídeo A gente já pediu, a gente pede de novo Porque é de graça Você sabe o que não é de graça? Comprar um e-book pra ajudar a gente Mas é quase É quase de graça É como se fosse graça Porque é um valor simbólico Se você quer comprar um e-book E ajudar nesse projeto O link está aqui embaixo Se você quer seguir a gente nas outras redes sociais Os links também estão aqui embaixo Entra lá no nosso grupo no Facebook E já chega chegando com parâmetros, dimensões do aquário, fauna Pra gente ajudar Custe que custar Mano do céu O grupo do Facebook a gente teve o maior carinho em construí-lo A gente sempre apagava a coisa errada A gente sempre teve uma postura ali Mas assim, não A gente tem que propagar o máximo de coisas certas possíveis E... Poxa, ali a gente tem uma comunidade muito ativa Que ajuda nas pautas aqui Então vá conhecer o nosso grupo do Face Porque eu não gosto muito do Facebook Quase não uso A ferramenta ainda bacana do Facebook É o grupo Me remete a coisa de fora Me remete a... Enfim É bacana É bacanudo E é ali que a gente troca uma ideia com vocês também Exatamente, quer ajudar o RDC de outras formas? Tá rolando aí os últimos dias pra comprar rifas Se você ainda não comprou É só pra São Paulo Tem vídeo aqui explicando tudo sobre ela Ou você pode apoiar o Acóris na RDC O link está aqui na tela Os apoiadores estão aqui embaixo Mandei biscoito pro meu cabelo novo Então para de ser biscoiteira Porque é ruim o biscoito É ruim o biscoito Beijo Tchau